E aqui pessoal, aqui dá pra ver melhor aí a, deixa eu botar mais no claro aqui, aqui Fica bom, aí ó pessoal, a sujeira que tá, esse corpo aí, olha isso aqui por baixo Tá imundo, tá pessoal, e esse óleo aqui também, tá vendo aí, todo babado de óleo Tem explicação pra isso aqui também, tá pessoal Ah, no telefone aqui eu acho que não vai dar pra ver, mas vamos virar ele pro claro aqui Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui Vamos ver se a gente consegue filmar Tá pessoal, aqui é a entrada do vácuo, aqui é o suspiro do motor E aqui tem outro caninho, ó pessoal, que suga Aquele resto de óleo que vem do suspiro Ele é sugado aqui embaixo, ó pessoal Tá vendo aqui, ó E se vocês olharem, não tá entupido Tá dando pra ver, né Entupidinho, ó Ó lá, esse aqui dá até pra ver Ó, tá vendo lá, tem um furinho lá, bem pequenininho lá Esse tá desentupido E esse aqui também Mas aquele ali tá entupido, tá pessoal Isso aí é uma das causas Que daí ele não consegue Sugar, né Ele não consegue sugar o óleo Que vai nele, tá Que é Esse aqui, ó pessoal Esse caninho aqui que vai lá Tá entupido, tá Então a gente vai tirar esse cano fora aqui Até o anti-jama aqui também O certo era tirar fora, tá pessoal Eu vou depois comentar com o Caetano Ver se ele Se ele autoriza nós tirar isso aqui fora, né Porque eu não vou pegar me demitido e tirar aqui Vai que tá ressecado aí Quebra alguma coisa aí na hora de tirar, né Aí quem arca sou eu, né Não foi autorizado a mexer E ele tem um vazamentinho bem pequenininho de óleo ali Que é uma umidade Não chega a pingar no chão, né Mas é uma umidade que tem Agora tá molhado d'água aqui Porque eu recém abri Mas depois que a água secar Eu vou mostrar a umidade de óleo que tem ali Que provavelmente A juntinha lá Resseca também E acaba vazando Beleza? Então é isso aí Vamos aqui pessoal no golzinho Deixa eu tentar afilmar, pessoal Vamos ver se eu consigo aí, ó A câmera não entra aí Aí, ó Agora deu pra ver Tá vendo aí o vazamentinho de óleo É do anti-chama, tá Eu vou passar isso aqui pro Caetano Pro pai dele, né Daniel E esse vazamentinho já tá vindo pra cá, ó Já tá vindo aqui pra frente do motor Deixa eu pegar a lâmpada aqui Olha ali, ó Tá vendo aí o vazamentinho, ó Tá? Então Uma simples coisa ali A gente vai ter que ver se consegue Aqui já trocaram Aqui já tiraram o cárter, ó Tá bem novinha a cola aí Alguma coisinha aí Foi feito aí Foi tirado o cárter do carro Tá? Não precisa trocar os retentor, né? Tem um sequinho aqui pelo Pelo furinho Eu tô vendo aqui, né? Belezura, né? Não precisa trocar os retentor Até Acho que não adianta A Rosa ia pegar o retentor de baixo aqui Pra pelo menos Que o de cima eu já tinha visto, né? Então vamos Vamos ver aí O que a gente faz aí Beleza? Aqui eu tirei o reservatório Tá com um pouquinho de sujeira Na minha opinião Eu trocaria Tá? Já tá Uma sujeira aqui dentro Eu vou passar um produto aqui dentro Pra ver se eu consigo tirar isso aqui Acredito que não vai sair, tá pessoal? Porque isso que é É lacrado por dentro É complicado Tá? Vou tentar limpar Ele ainda dá pra ver o aditivo Então Sem problema Também O que eu tirei mais? Ah, aqui O rolamento aqui Tá bichado Tá trancando aqui Tá trancando ele aqui Então o barulho Que tava fazendo lá Era esse rolamento aqui Que depois eu Vou ter que passar pra Rosa Pra Rosa encomendar ele Tá? Ali eu vou ver se a Rosa consegue As juntinhas ali Coisinha barata, né? De repente a gente já faz também, né? Vou deixar esse motor Ficar úmido de óleo Beleza? Então tá aí o O negrinho Já desmontado agora Essa bomba aqui já tá Tem folga, ó pessoal Ó a folga Ó o barulho da folga Tá? O certo é nós É, essa bomba É, essa bomba d'água Aqui tá Aí tá roncando também Ó Ó a folga que tá aqui, ó Tem um lugar Ó, aqui sai um pouco da folga Deixa eu achar aqui Ó, aqui liberou, ó Ó, aqui tá mais maciazinha Aqui Ó o barulho da bomba Tá? Botar uma bomba d'água aí também Né? Não dá só pra trocar a correia não É, justo que ela fica na Na, junto com a correia dentada, né? Imagina eu botar uma correia nova Deixar tensionador Tudo novinho Deixar essa bomba aqui E daqui Mil, dois mil quilômetros A bomba abre o bico, né? Trava Arrebenta a correia Cabeceia a válvula Faz o pandareco aqui, né? Bom Aqui é só limpar, então A gente vai tirar a bomba d'água fora Vai ter que Tirar essa capinha Deixa eu ver se essa capinha sai sem Não, não sai Mas aqui a gente dá um jeitinho aqui De abrir a Proteçãozinha aqui, né? Vai pra fusada junto Quando vê, a gente tem que tirar a polia aqui fora também Pra tirar essa capa aí Beleza? Ah Bom Apareceu mais coisa aí, né? Pessoal Sabe como é que é, né? Sabe-se como é que é Três Esse parafuso comprido Que eu tirei de onde? Ah, tá Do tensionador aqui Ah Aqui, ó, pessoal Coxinho estourado Tá? Aí Deixa eu separar ele aqui Olha só aí Facilzinho, ó Aí Tá? Virou duas peças Tá? Então isso aqui a gente vai passar pro cliente Acredito que ele não vai querer voltar com essa Com esse cálcio aí, né? Esse motor fica Dando os trancos aí, né? Então é mais ou menos isso aí Tá, pessoal? Que eu queria mostrar pra vocês Aqui ele tinha me perguntado também É que agora Agora não dá pra ver, ó Tá vendo aqui, ó Que baixou, ó A roda caiu pra baixo Esse aqui tá com o coxinho estourado Aqui, tá, pessoal? Todos os dois aí Necessitam a troca dos coxinhos, tá? Deixa eu pegar a roda aqui Olha a folga que vai dar aí Tá vendo aí? Então, é coxinho de Coxinho de amortecedor cansado, né? Mas isso aqui nós não vamos mexer agora, tá, pessoal? Isso aqui a gente já tinha conversado com ele Dá pra rodar mais um pouco ainda Ele quer fazer o necessário aqui, tá? Olha só como é que tá essa boca ali de sujeira A gente vai ter que lixar aquilo ali Tomara que não ficou poroso, né? Mas acredito que não Vai dar pra resolver certinho Tá? Então aqui agora é só organizar essa bagunça aqui Olha só o clarão Vamos pegar daqui pra lá, né? Dá organizada nessa bagunça toda aqui E bola pra frente, né? Golzinho vai ficar certinho Ah, ele até me mostrou uma curiosidade aqui Que os caras cortaram o cano aqui Não sabem o que aconteceu, ó O caninho aqui da Da válvula aqui de botar álcool Ele disse que não era pra mim me preocupar muito Com isso ali que eles não vão andar a álcool com o carro, tá? Vão andar sempre na gasolina Então o tanquinho ali igual vai ficar vazio Então, beleza por aí A gente vai ver algumas coisas a mais Depois eu quero dar uma olhadinha nesse fluido Fluido de freio, tá? Ah, ali o caninho, pessoal Acho que eu não mostrei antes Agora não dá pra levantar o carro Eu mostro depois aí pra vocês Pra lavar as peças aqui, né? Cuidar desse anelzinho aqui Que isso aqui a gente É difícil de conseguir Só se comprar o kit O kitzinho de junta, né? Quase seria Quase seria Bom fazer isso aí Beleza? Bom, agora aqui eu vou lavar Enquanto não tiver tudo limpo Não adianta aí Memoriza aí A sujeira desse corpo aí, né? Vamos limpar ele direitinho E a Rosa vai passar aí Essa bomba d'água E o calço do motor E a bobina Vamos ver o que eles Queira fazer aí Beleza Pessoal Nosso gol, né? O nosso negrinho, né? Limpinho aqui, né? Já limpemos a face aqui Eu não mostrei sujo Isso aqui, né, pessoal? É uma pena, pessoal Porque tava muito com a cliente Tirei na porrada A bomba Só que tinha muita gente Aqui tava correndo Muito Muito cliente Chegando hoje de tarde Pra ver preço Ver isso A Rosa Enrolada E a gente tem que acabar Atendendo os clientes, né? Não vamos deixar os clientes Plantados aí na frente da oficina E a gente ficar trabalhando, né? Tem que atender, né? Mas Foi meio corridinho, né? Aqui também já mudou Mudou a visão aqui, né? Antes tava a visão do inferno, né? Troço vermelho ali, né? Tentei tirar, pessoal Mas é uma tinta braba Esse aditivo que botaram aí Mas tentei limpar O máximo possível, né? Pra depois a gente fazer Como se diz assim A gente ficar Cuidando aí, né? Do Do Ficar cuidando aí da Ficar revisando aí Pra ver se não ficar vazando, né? Aí fica um troço tudo vermelho E já não vai conseguir Fazer, né? Tá faltando um suportezinho Tá, pessoal? Da Na parte do Aqui do filtro Depois eu vou mostrar pra vocês Quebrou, ó, pessoal Quebrou Tá aqui só o pedacinho, ó Vou ver se eu Me lembrar de falar Pro dono do carro Ele vai assistir o vídeo aí Se eu me esquecer de falar Ó, Caetano Tem um suportezinho Quebrado aqui Que vai no filtro Que seria Importante, tá? Porque esse filtro Fica tremendo Aqui em cima E gasta esses Vou mostrar aqui, ó E gasta esses pivôs Aqui, ó Tá? Ele deu um apoio Que vai Nessa Nessa abraçadeirinha Aqui, ó Aqui, ó Tá? Seria importante Isso aí, né? Ele fica tremendo E gasta Isso aqui, ó Dentro, ó Tem uns pivôzinhos Aqui de borracha, né? E vai ficar Cada vez Vai aumentando mais Tá, pessoal? Tô com as peças limpas Aqui Tá um pouco Escuro aqui Limpei coletor Já tá lavadinho O cano da bomba Que a gente vai aproveitar Tá bom Esse aqui As capinhas aí Tudo limpinha Já Tá? Corpo de borboleta Olha a diferença Agora, pessoal Olha aí Olha o tamanho Da fresta Que tá nessa borboleta Aí, tá, pessoal? Tá vendo aí? Deixa eu botar Contra a parede Olha lá Ficou imensa Quando ele tá sujo A gente olha É uma pena Que eu não me lembro De fazer isso aí O antes e o depois, né? Mas quando a gente olha O antes, né? Fica A gente não vê Essa fresta toda Quando a gente limpa Fica essa baita fresta No scanner, pessoal Se vocês voltar lá Eu não sei se foi No primeiro vídeo Ou se nós já estamos No segundo Que eu não tenho Quantos minutos Tem de gravação Tá, pessoal? Eu não consigo ver No telefone isso aí Mas acredito Que nós já estamos No segundo vídeo Tá, pessoal? Daí volta lá No primeiro Bom, eu vou deixar Um card Aqui em cima Eu não sei que lado É aqui no telefone Mas é desse lado aqui Vou deixar um card aqui Que vai mostrar O primeiro vídeo E aí só clica ali E assista o primeiro vídeo Tá? Depois disso aqui montado Tudo ligadinho A gente vai entrar Via scanner Tá, pessoal? Vamos entrar Via scanner No carro E a gente vai fazer Um reset De parâmetros Do carro Tá? Alguns carros Tem, alguns modelos De carro Tem o reset De parâmetros Total do módulo Né? E outros A gente consegue Resetar O corpo de borboletas Separado Eu não me lembro mais Que o cara pega Um monte de modelo De carro E a gente não consegue Algumas coisas a fazer Que nem aconteceu No No Corolla Né? Ele nem Ele nem resetar E resetou Né? Por causa do GNV É complicado aquilo ali Né? Mas A gente conseguiu A fazer Meu telefone Tá começando a trancar Porque tá carregado Então tá Ficou limpinho Deixa eu mostrar aqui por baixo Deixa eu segurar os parafusinhos Bom Se cair os parafusinhos Aqui daí Vai cair, né? Aí, segurei Olha aí Limpinho, ó pessoal Limpinho 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 Ele ficou um pouquinho Manchado aqui, pessoal Mas não sai isso aqui, tá? É... Passei o... Passei o descarbonizante O descarbonizante é forte O descarbonizante Que eu uso aqui Mas não limpa, tá, pessoal? Isso aqui já encruou Porque tinha muito óleo Aqui em cima Com o calor Fica agredindo o alumínio Fica essa aparência feia, né? Mas lá dentro ficou Teteia Ficou Mega Buster Hiper Super limpo, né? Tudo aqui ficou bem limpinho, tá? Filtro de ar Lavei tudo Vai entrar um filtrozinho Novo Tá? O filtro Aquele filtro ali, pessoal A marca daquele filtro ali Eu não aconselho Ninguém botar Tá, pessoal? Eu não aconselho botar Porque eu já tive problema Com esses filtros aí Dessa marca aí Então Então não aconselho botar Eu não vou falar a marca aí, tá, pessoal? Porque Dá processo, né? Falar mal das coisas Dá processo Então Aquele ali a gente tira fora E tá empoeirado também Bati Saiu bastante pó Então não é só o motivo da marca Que eu tô trocando, tá? Ele tá empoeirado mesmo Tá? Vale a pena entrar com um filtrinho novo Pessoal Essas coisas aí Que tem que Vocês tem que marcar na cabeça, tá, pessoal? Filtro de combustível Filtro de ar E troca de óleo Essas coisas são Filtro de óleo também, né? São essencial pro motor, tá? Isso a cada 5 mil quilômetros Tem que revisar Tá? Quando for trocar o óleo Revisar Filtro de combustível Você pode trocar aí Com 15 mil quilômetros aí Tranquilo, tá? Beleza Tá? Só não deixa ficar muito velho Que o refil lá dentro Começa a se desmanchar Que ele é de papel também Por dentro, tá, pessoal? Vou abrir uma hora Um filtro de combustível aí Quando alguém deixar aí Que agora eu já botei tudo pra sucata Aí não tem Não tem mais Filtro aí Vou abrir e vou mostrar Como é que é um filtro de combustível por dentro Ele é de papel, tá, pessoal? E a filtragem dele é feita pela umidade do papel Ele umedece e passa pro outro lado Então não tem como passar sujeira Então a sujeira vai ficando depositada ali Vai indo Vai saturando Vai saturando Até que um ponto tá pouquinho Começa a ficar pesado Ah, mas meu carro tá funcionando normal Às vezes Às vezes pra gente que tá dirigindo o carro Tá normal Mas às vezes pra bomba de combustível lá atrás Fica pesado Vai pesando pra ela mandar combustível, né? Vai pesando de tal maneira Que daqui a pouquinho A vazão começa a ficar Começa a ficar prejudicada E aí vai acontecendo sérios problemas Beleza? Então tá aí O negrinho O negrinho vai ficar pra amanhã Fazer mais umas coisinhas Chegou algumas peças Depois eu mostro pra vocês Tchau 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 Tchau